Música 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 Ai pra você que não me conhece meu nome é Lucas Lira Au! Quebrei a cama Música Música Nossa, quebrou, quebrou mano Lira que cama é essa atrás de você meu filho? Você tá na casa da amante e resolveu postar no canal? Não! Primeiro se eu tivesse amante eu não tava nem vivo A Bruna é assassina mano, vocês pensam que não é? Olhar pra ela nos vídeos e achar que ela é delicada Bonitinha, mano... Música 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 Estou num hotel aqui no Rio de Janeiro Porque hoje eu vim gravar um programa na Multishow É um programa ao vivo e eu vim gra... Demônio É um programa ao vivo e eu vou ser o apresentador junto com Piong Piong tá no quarto aqui do lado, quer ver? Piong Aaaaaaah Ó viado Ele deve tá dormindo O nome do programa é TVZ e eu vou tentar pegar algumas imagens pra vocês Porque eu sei que muitos de vocês tem curiosidade de ver Como que é os bastidores dos programas que passam na televisão Como que são feitas as gravações e tudo mais E como faz muito tempo que eu não gravo nada pra televisão Que eu não participo de programa nenhum Porque ninguém me chama mais Acho que é porque a audiência cai, quando eu vou aí ninguém me chama mais Então hoje a gente vai apresentar esse programa E agora já são 4h52 da tarde E o programa é às 7h da noite Falta duas horinhas aí pra começar E eu tô aqui pulando na cama Suando igual um leitão a pururuca Pra gravar o programa de televisão, legal Deixa eu ver se eu não tô com o CC mano Como vocês podem ver ó, eu sou muito organizado Abri a bolsa aqui, tudo largado ó Escova de dente misturado com pente Misturado com desodorante, misturado com roupa Meu filhinho né, o meu mascote Que eu sempre carrego comigo nas viagens Até porque agora eu tô soltando vídeo todo dia Então eu tô trabalhando constantemente Eu não paro mais, eu trabalho até viajando E eu vim pro Rio de Janeiro virado, sem dormir Eu cheguei tão cansado aqui Que a primeira coisa que eu fiz foi arrancar a roupa Tira essa pergunta que eu quero, vou ser sério Já fiquei peladão Eu espero que não tenha câmera nesse quadro Cheguei arrancando logo, porque mano Meu pé tava doendo, essa calça é apertada Então já cheguei, tchá Nossa, aí vai e a câmera cai Se eu gritar aqui alguém olha pra cima Oh Eita porra Então é isso, eu vou me arrumar agora Duas horas depois Cara, eu tô muito atrasado, sério Tava preparando o vídeo de hoje e me atrasei Nem perfume eu passei, porque não deu tempo É que que nojo Mas tá aqui na bolsa Eba Tava pulando em cima da cama, tô suado Mas eu vou dar um grau quando chegar lá Vou no banheiro, passar maquiagem, passar perfume, passar tudo Vamo piogueiras Dá um oi aqui pro... Pro povo que está te vendo agora Povo Povo? Fala em chinês aí Eu não falo chinês Não fala comigo mais não Não falo Vou gravar sozinho hoje Tá bom Tá bom Chinês não, mas japonês você fala Eu vou seguir Algumas coisas Algumas coisas Eu não falo japonês flange, você fala coreano flange Você assiste anime? Em português Dublado? Dubladão Deslike né O que você sabe? Como você sabe? Eu sabia Como você sabe? Eu ouvi a música todo dia você falando É mesmo? É mesmo Mentira quando eu traduzi foram aquelas coisas de gay mesmo Cara, chegar lá eu vou ter que ir no banheiro, passar um desodorante, um perfume Peraí, você não toma um banho agora? Não deu tempo Eu também não Por que vai tomar agora? Toma um banho por dia? Ou antes de sair de casa Nossa, ela tá se queimando aqui todinho, sabe né? Eu vou pôr isso aqui Você que falou Tomar banho pra quê? Mano, o Marcos Mion deve tomar uns 7 banhos por dia A Eliana Na França eles tomam um banho por cada semana Um por semana? É isso, né? Um banho por semana? Eu achava que era por mês ainda Não, mas é um por semana Não, tá mentira E esse filho de cabelo que não parece ser da Bruna? Rapaz, é o seu Tem que ser Porque essa é boa Pacada Ó, o carro tá fechado E olha o que que ele montou de fazer dentro do carro Passar desodorante Gente, desculpa Tem que fumar assim Gravar fedendo Aí ele... Assim que ele passou Ele falou assim Eu acho que ele não vai tirar, né? Olha o tanto que ele passou Todo mundo morrendo Perfume eu vou deixar pra... Não, não, não Pelo amor... É, é, é É maldade, né? Ó, o cara tá até desesperado aqui Nossa, o carro... Nossa Cê viu? Queimadão ali Que louco isso aí, hein? É brilhado É... Obrigado Na recepção da Elissora Que nós é sinistro Não tem, né? Cheiro de cu O que será que eles estavam conversando? Tava escrito... Tava escrito... Cara... Nossa... Melhor parte, hein? Vamos ver quem leva com a bandeja pra casa... Ganhei... Eu levo as quatro, você leva o balde rosa... Você não viu? Eu levantei o dedo pra trás... Olha o outro... Que que faz isso pra trás? Vamos nesse aqui? Vou ficar em choque com isso aqui... Colocando ponto... Primeira vez que eu faço isso na vida... Nunca usei um ponto... Só em redação... Olha... Nossa... Vendo todas as espinhas... Não dá um zoom desse, não... Pelo amor de Deus... Olha a estrutura aqui, ó... Que a gente vai gravar... Várias luzes... Ali tem um retorno na televisão, ó... Pra eu me ver... Um relógio contando... Daqui 20 minutos começa o programa... E ali tem um... Que eu não sei o nome... Como é o nome disso aqui? Telefone É isso mesmo... Ali vai subindo o texto... Estilo PowerPoint na escola... Olha lá, ó... E aí, pessoal... Olha só quem tá no comando do TVZ hoje... Eu! Puxa polo em colorado! Aqui no fundo tem um chroma... Tem que maquiar agora, gente... Espera aí... Falta 3 minutos pra começar... Não, você entra no ar em 3 minutos... Vai lá... 3 minutos... Mas a gente entra no ar com um clipe... Então vocês entram no ar em 6... Ok? Em 6 minutos... Ah, em 6... Você tá ouvindo nós dois, né? Alô, galera de cowboy... Pra que a gente fique mais pra trás... A gente pode andar aqui, né? É tipo um palco isso aqui... Vocês podem ficar à vontade pra fazer o que vocês quiserem... Então já vou começar chutando vocês... Fala, galera! Bum! Fala, pessoal! Olha quem tá no comando do TVZ hoje... Pyong Li do canal Pyong... Pyong Li? É o meu nome? E o Lucas Lira do Invento Na Hora... Eu achei mais criativo dele... É música que a gente tá ouvindo, que a gente gosta... No dia a dia, no carro... E você pode interagir ao vivo com a gente... Aí você manda, a gente vai ver os tweets... Vai aparecer no programa aqui agora... Ao vivaço! Ao vivo! Mano! Ao vivo, mano! Mano! Despacito! Do... Luiz Fontes! Maravilha, meninas! Maravilha! Tá passando agora, ó... Tá no show... Roda o clipe... E aí, enquanto isso, a gente fica aguardando aqui... E ouvindo no ponto do diretor do programa o que é que vem no próximo bloco... Michael Jackson! Au! 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 É, pode zoar com o meu relacionamento, se você quiser... Gente, eu vou ser pai... Ah, esse é um... Você tá maluco? Boa! Essa é ótima, gente! Ó o que que o cara tá tweetando aqui, mano... Vou ser pai... Eu perdi um desafio aqui ao vivo... E o castigo era... Tweetar o que quisesse no Twitter do outro... O cara vai fazer isso ao vivo... Vai aparecer pra todo mundo... Lucas... Tadadam! Tá tudo ok... Ai... Tá passando mal... Tudo bem? Olha só... Vamos pra... O clipe, na verdade... Não, a gente não dá... Não dá... A gente leu o tweet... A gente chama o clipe... Que clipe que é agora? Ed Sheeran... Vamos lá... Shape of You... Não? Qual que é o clipe, então? Relaxe... Relaxe... Vai ali, vai ali do lado... Vem cá... Vem cá... Relaxe... Relaxe, relaxe... Relaxe, relaxe... Tudo bem... Relaxe... Bota o clipe aí... O próximo clipe... Gente, gente, corta... Bota o próximo clipe... Ah! Eu tava passando um gol. Caiu o retinho, mano. Achei que não ia cair. Você já tava passando um gol. Você acerto, mano. Como que você acreditou? Nossa. Olha lá, chama o Cleber lá. Não tá valendo, vai. Não quero mais. Achei que ele ia vomitar aqui. Você tá uma louca. Atua, hein? Gente, calma, não vai cair essa. Caralho. Você não caiu de cara, entendeu? Você ficou meio que assim. Se eu tivesse desmaiado eu acho que ele não ia cair. Porque a ideia era desmaiar, eu ia apagar. Tava preocupado se tivesse ao vivo vomitando. A única coisa, tipo, bota o clipe. Quando eu vi que eles abriram mais e apareceu câmeras e tal, eu falei, eu acho que eles cortaram. Galera, chegando ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse título não foi falso que eu coloquei. Eu desmaiei. Só que foi de mentira. Se você gostou, clica no gostei aqui embaixo. Por favor! Tentei mostrar o máximo de coisas que eu pude ali dentro do estúdio, né? De gravação. E é isso aí. Até o vídeo de amanhã, mano. É nóis. Vou descansar agora. Fui!